Mais atualizado do que a NASA, vai papai, repertório no mão pra você Olha aqui a novinha E todo mundo sabe disso Olha aqui a jogada que ela tem E todo mundo sabe disso Tá mais balançado do que o babu verde, vai Vai mais uma vez vai, só pra ficar gostosinho Vai mais uma vez, só pra não aprender Vai de novo pai, eu gosto da operação Vai! Vai mais uma vez, só pra ficar gostosinho Vai mais uma vez, só pra ficar gostosinho E todo mundo sabe disso Olha a jogada que ela tem Olha aqui todo mundo sabe Vai mais uma vez, só pra ficar gostosinho Manovinha 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 Quem gostou faz barulho aí, João K Youtube.com Barra, pode ceder Eu vou mandar um refrão Não preciso de citar Foi curada de uísque no mal do pitivo bravo Curada de uísque no mal do pitivo bravo Puxa o cabelo dela Vai pitivo e raiva Olha que pitivo e raiva Olha que pitivo e raiva Olha que pitivo e raiva Reverta no gol Eu vou mandar um refrão Não preciso de citar Eu vou mandar um refrão Curada de uísque no mal do pitivo Curada de uísque no mal do pitivo bravo Puxa o cabelo dela Olha que pitivo e raiva Pitivo e raiva Olha que pitivo e raiva Eita menino Vai, repertório novo Chama menino Não é do trebo ou do piseiro Vai E cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo E o litro de dreia já foi o terceiro Já tá tudo rodando Eu tô pra lá de ver E procurando área pra ligar pra ela Estou sabendo que ela não vai atender Eu tô na vaquejada Na sua mente nela O vaqueiro pra sofrer E o que? Chorei, 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 chorei Sabade da minha parede Aí eu chorei Olha que na vaquejada Aí eu chorei Quando tô boa da sua busca Eu chorei, 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 chorei Sabade da minha parede Aí eu chorei Pra paixinar o seu coração Falou, sucesso E o letro de dreia já foi o terceiro Já tá tudo rodando E hoje é que procurando área pra Mesmo sabendo que ela não vai atender Eu tô na vaquejada Eu tô na vaquejada Cuidado aí E o vaqueiro Quando tocou a nossa busca Eu lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou a nossa busca Eu lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei, 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 chorei Pra paixinar A lâmina do almoço Juninho MP3 Pra paixinar o seu coração Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Youtube.com E esta receita Eu não te trocaria Você também Eu sempre desco Todos os motivos Estados Com a minha Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter Se eu tivesse que ter Outra Me escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Toda Alô, minuto da música Alô, engenar E calma, deixa eu respirar um pouco Alô, abra a história Nós somos dois loucos E olha a gente Nessa cama De novo Jonas Lira O que cê sente Quando cê mete Na minha cara Pra ter uma hora De cama soar E eu percebo A cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista E a Agora como eu fico Nessa casa Com um sorriso O cheiro do horror Cê vê aqui Me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quedar de novo E eu preciso E eu preciso aprender Agora não vou Esse erro gostoso E calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos E olha a gente Nessa cama De novo O que cê sente Quando cê mete Na minha cara Já tem uma hora De cama soada E eu percebo E eu percebo A cada visita Fora meus pedaços Cê quer ver o novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender Já para não vou Ter um gostoso E agora como eu fico Nessa casa Com um sorriso Eu saio do mundo Cê vê aqui Me acostuma errado Para meus pedaços E eu lembra de novo Eu preciso aprender Já para não vou Esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Peraí, vai embora agora não Bota mais um pra balançar Vai meu rauninho Alô, Pingo Batera Alô, Jornalina Chama meu filho Tchara, tchara, tchara Tchara, tchara Tchara, tchara Tchara, tchara Tchara, tchara Tchara, tchara Alô, venha cedo Olha, vivia No ar de neto Nada se mudou E eu conheço A cada viagem Acabatou a mesma De volta A boca Tchara, tchara, tchara Tchara, tchara Dentro do saco A culpa Naveceu da vida E o povo comenta Trabalha com o que? Essa menina E agora tem carro de luxo E o celular da massa E o arco Tchara, 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 tchara Tchara, tchara tchara E o venha cedo Essa menina Tchara, tchara, tchara Tchara, tchara, tchara E olha lá, vivi a dona que te mete E do nada se mudou pra cobertura E eu conheço essa nave Ela morava na minha rua Ela andava, andava de busão O do nada venceu na vida Olha aqui E agora vem carro de luxo E o celular da massa Essa nave é até o cara 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 Alô, minuto da música, EPN gravações Junior! Puta rara, puta mexicana Mas ela vem na camada toda, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Puta rara, 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 puta rara. Mas é larga, o que é ferro tem que ter? Olha aqui mais é larga, todo manto E vai chegar Vamos carros gozados Quem tá gostando faz barulho, aê Tem alguém apaixonado hoje no show do Zé Vaqueiro, tem? Fica comigo, meu amor Tira Deus das mãos E não me entrega louvão e acende Eu preciso de você E lembra da nossa canção Dos nossos sonhos sem fim E o que fazer de tantas coisas Sem ter você Quem tá bebendo, quem tá apaixonado, eu amo Solta a voz e canta comigo, eu quero ouvir E meu, meu Que eu tenho De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só E não vai, não sai a mim Eu enlouqueço Eu enlouqueço E chega mais pra eu olhar No seu olhar E pedir mais uma vez Solta o minuto da música E meu, meu Que eu tenho Tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Solta a voz Zé Vaqueiro Mais um dono repetando o novo Do original pra apaixonar o seu coração Joga mais um, vai meu filho. Joga mais um, vai meu filho. Oi, maldito, desculpa, cara de pau, valeu saudade. Eu te juntei quando a raiva tava no ar. Eu fui um trouxa, a gente sabe que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade. Fala que bateu, você pega não, tá? O original... Alô, Gilberto Gonçalves, meu prefeito, esse é o diferente, viu, meu filho? Alô, Gilberto Gonçalves, meu prefeito, meu prefeito, meu prefeito, meu prefeito, meu prefeito. Eu tento, mas não acho alguém do nível, só acho amor incompatível. Eu fui um trouxa, a gente sabe que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade. Oi, maldito, desculpa, cara de pau, mas olha que eu te chutei quando a raiva tava no ar. Eu fui um trouxa, a gente sabe que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade. Eu fui um trouxa, a gente sabe que nunca foi falta de amor, foi só 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 falta de amor. A gente sabe que nunca foi falta de amor, foi só 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 falta de amor. A gente sabe que nunca foi falta de amor, foi só falta de amor, foi só falta de amor, foi só falta de amor. A gente sabe que nunca foi falta de amor, foi só falta de amor, foi só falta de amor. A gente sabe que nunca foi falta de amor, foi só falta de amor, foi só falta de amor. E mais uma vez, foi só falta de amor. A gente sabe que nunca foi falta de amor, foi só falta de amor, foi só falta de amor, foi só falta de amor. A gente sabe que nunca foi falta de amor, foi só falta de amor, foi só falta de amor, foi só falta de amor. A gente sabe que nunca foi falta de amor, foi só falta de amor, foi só falta de amor. E meu coração que nunca foi falta de amor, foi só falta de amor, foi só falta de amor, foi só falta de amor. E meu coração que vive em guerra tá pedindo paz, bandeira branca pra você e lá que eu quero ouvir você. E aos seus beijos, eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara, mas desisto toda vez que eu te vejo. A minha é campeã. Conheceu a americana lá na vaqueja Ela falava comigo e nem entendia nada Olha aqui na minha cabeça, ela só queria forrosar E não deu outra, comei ou me chamei pra dançar Ela dizia assim E ela dizia assim Quem tá solteiro, quem tá feliz E milagre, chaga, chaga, tira, 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 tira Oh, 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 oh Everybody's well, we love us on the show Oh, 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 oh Everybody's well, we love us on the show Oh, oh, oh Everybody's well, we love us on the show E na minha cabeça ela só queria forrosar não Deve outra, comei ou me chamei pra dançar Ela dizia assim E ela dizia assim E ela dizia assim E ela dizia assim Bota pra senhora Rio Lava! Oh, 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 oh Everybody's well, we love us on the show Oh, oh, oh Everybody's well, we love us on the show Oh, 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 oh Everybody's well, we love us on the show Quem gostou faz barulho, aê Toca repertório novo pra balançar, galera Devo larga, meu filho Bora! Vamos fazer repertório novo pra apaixonar o seu coração Alô, Eterno, gravações, minuto da música, grava Repertório novo Hoje eu queria ser seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta que ele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? E nessa hora você vai sair feito louco Esquecer da bebida das amigas da doce E me ligar falando Me busca Me amo Me perdoa Você tem namorado, moça Passa o nosso coração E com o Zé Baqueiro O original Queria ser o seu namorado, moça Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta que ele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? E nessa hora você vai sair feito louco Esquecer da bebida das amigas da doce E me ligar falando Me busca Me amo Me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? E nessa hora você vai sair feito louco Esquecer da bebida das amigas da doce E me ligar falando Me busca Me amo Me perdoa O original